Olá galera, estamos aqui mais um vídeo, e hoje eu vou fazer um abraço, e hoje eu vou estar jogando o platform, mais uma partida então, gente, eu tava gravando um vídeo aí o dia difícil desse vídeo, mas agora, eu quis fazer ele de novo, porque eu ganhei uma lendária na minha, exatamente, droga, e aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo. Vamos lá. Nunca mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.